Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública convocada para nós debatermos, diante do cenário agora que está colocado, os desdobramentos que provavelmente se darão na próxima segunda-feira. Primeiro, anunciar que estou aqui ladeada pelo vereador Locadora. Alguns outros vereadores confirmaram que viriam, mas nós vamos tocando e eles chegando, eles se integram à discussão. Hoje nós tivemos uma sessão extraordinária, então isso atrapalhou a agenda de alguns. De qualquer maneira, eu queria que, antes de nós abrirmos a discussão, pontuar algumas questões muito importantes. Eu tenho dificuldade de formular aqui o pensamento que eu quero externar aqui nessa abertura, porque, normalmente, toda a minha indignação, eu tenho dedicado à prefeita Suelen Rosinho, a grande promotora de todas as discórdias, de todas as fragmentações que deveriam ser enviadas a essa casa dentro de uma completude, pelo desrespeito ao controle social. Mas aqui, sem nominar pessoas, eu queria falar um pouquinho do porquê a nossa preocupação e do porquê o nosso compromisso. O vereador Ibiratã, por favor, ocupa aqui a mesa conosco. Eu tenho visto, ouvido, muita indignação de alguns profissionais do magistério com a sequência de debates. Eu vejo com muita preocupação por uma razão. Vocês passaram por um momento muito bonito e muito duro em 2023 e 2024, com as greves para chegar onde chegavam. Eu estou com 52 anos de idade e comecei a fazer a minha militância política com 16. Eu não aprendi nem metade do que eu preciso, mas eu tenho essa humildade que eu aprendi a ter. Ninguém sabe absolutamente tudo. E, quando você dialoga, toda vez que você senta em uma mesa, alguém leva alguma coisa de você e você a leva também. Isso é um aprendizado que eu tenho para a vida. E, na política, isso é muito verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Mas, como eu milito desde muito cedo, então, eu sedimentei em mim, como creio que é o caso de outros pares também, mas eu sedimentei em mim uma formação política, uma visão ideológica e política sobre vários assuntos. Então, eu tenho a minha visão ideológica e política sobre o direito de ir e vir, a infraestrutura urbana, a lei de desocupação de solo, o plano diretor, sobre a saúde pública, sobre as fases de uma saúde pública. Eu tenho as razões pelas quais eu sedimentei em mim a defesa da atenção primária à saúde. Isso não é porque alguns enfermeiros vieram até mim e disseram, Estela, nós precisamos de mais UBS e de mais agentes comunitários de saúde. Eu não estou, desde os 16 anos, só marcando posição em atos e reuniões. Eu estou construindo uma visão política. Então, quando eu tenho uma visão sobre a educação e defendo que ela seja sempre completa, eu a tenho, não é por algumas das razões que eu fui obrigada a ouvir no último período. Estela, por favor, não ouça a Yara. Eu conheço a Yara há alguns anos. A minha formação política, acadêmica, ideológica, muito antes da Yara pensar em entrar para a vida política, até porque eu tenho mais idade do que ela, já estava em construção. Então, a Yara não me pauta, a Dani Certo não me pauta, a Larissa do sindicato não me pauta, o Chico não me pauta, as professoras, os professores, os servidores aposentados, nativa, em quaisquer área, não me pautam, mas terão sempre acesso ao meu mandato, porque o meu mandato foi um mandato que se comprometeu a ser um mandato de luta, e luta pressupõe resistência, indignação, resiliência e debate. E debate. E, como eu não estou no grupo do dissídio, e eu não quero estar, porque não é meu lugar, eu não estou. Mas, obviamente, a gente sabe dos diálogos que acabam acontecendo, tanto este quanto aquele que resultou na não presença de mandatos nos atos de greve desta última greve, que ainda está em curso. E que, independente da minha visão sobre essa decisão, e que eu discordo cabalmente, porque todo ato de greve é, antes de mais nada, um ato político, e, quando se perde isso de contexto, se perde a luta política, porque, independente da presença de mandatos, políticos estarão sempre lá. E vocês, quando atuam e brigam por uma pauta política, estão agindo politicamente, é diferente de agir partidariamente, muito diferente. E, às vezes, agindo pelo bem, decisões coletivas podem acabar em decisões polêmicas e que vão de encontro aquilo que o Algoz quer. Aí, às vezes, no ímpeto de lutar por uma causa, acaba se tornando barata torcendo para o inseticida. Porque, se pegar o vídeo da prefeita, Suelen Rosin, naquele dia, na última manifestação, o vídeo dela fala, independente da presença de mandato, que essa greve é política, partidária, e que os candidatos estavam todos lá. Como se ser candidato em um ano eleitoral tornasse ilegítima qualquer agenda. Então, ela poderia ficar quieta daqui até a eleição. Ia facilitar bastante para a gente, porque ela também é candidata. Então, esses debates, gente, são muito complicados. Agora, eu quero que todas saibam, todas, adjuntas, especialistas, eu procurei responder a todo mundo. Todo mundo. Se me mandar jogando uma pedra, eu seguro a pedra, respondo, comento o ato de jogar a pedra e comento as razões que me motivam a estar defendendo aquela posição. Eu sou assim. Eu sou assim. Assumi o mandato aqui, perdendo de 16 a 1. Era 15 a 1, porque o presidente não vota. Eu nunca liguei. Não tenho problema. Mas eu guardei minha coerência. O momento lá da Covid, do abre tudo, a prefeita desce, faz um, publica lá, abre tudo o comércio, vai dar tudo certo, não vai. Perdi, falei, daqui a uma semana isso vai cair na justiça. Caiu. Nem por isso eu fui sapatear em cima dos vereadores que tinham tomado aquela posição. Porque você também tem que aprender a ser dura, se contrapor, mas guardar uma convivência harmônica. que, antes de tudo, nós estamos falando do poder. E essa dureza, gente, eu não enfrentei isso agora. Eu puxei aqui o histórico e pedi para os meus assessores. Levanta o histórico da chegada do piso do magistério. E aí nós vamos chegar a uma conclusão de que, em 2022, não chegou nenhum piso do magistério aqui. que, em 2022, chegou nessa casa, no dia 20 de junho, este PL, que depois acabou, um ano depois, sendo retirado, que é o processo 102, e que se transformou no PL 41 de 2022. Claro. Este PL dizia o seguinte, é o presente para enviarmos, a vossa excelência, o projeto de lei 41, que concede a bono complementar, em atendimento à portaria 67, de 4 de fevereiro de 2022, do Ministério da Educação. E o projeto é muito curtinho. Então, aqueles, aqueles que não souberam, por uma razão ou outra, não puderam acompanhar, é bom memorar isso, para poder entender por que é que nós temos que permanecer, ainda que sejamos derrotados por ela, não com a intenção de prorrogar, não com a intenção de obstruir, mas com o propósito de que, se nós estamos falando da carreira do magistério, qualquer atitude nossa tem que ser pedagógica. Tem que ser pedagógica, porque é uma compreensão de política pública. De política pública. E aí o projeto dizia o seguinte, está lendo para mim, vereador e locadora, é curtinho, acho que é três artiguinhos, muito curto, grosso e objetivo. Prefeitura Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, Projeto de Lei nº 41, barra 22, Abono Salarial Cumprimentar, em atendimento à Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, do Ministério da Educação. A Prefeita Municipal de Bauru, nos termos dos artigos 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Concede um abono salarial cumprimentar aos servidores ocupantes dos cargos da carreira de professor de educação básica e professor substituto de educação básica, quando o valor do salário base for inferior ao valor do novo piso nacional de educação, fixado em R$ 1.922,82, equivalente à jornada de 20 horas semanais, de acordo com o disposto na Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, do Ministério da Educação. O abono cumprimentar de que trata o caput não será considerado para efeito de qualquer vantagem pecuniária, exceto no cômputo da gratificação natalina, licença-prêmio e no cálculo do terço de férias. O disposto dessa lei aplica-se aos servidores inativos que possuem direito à paridade nos termos da Constituição Federal. Sobre o valor do abono cumprimentar, incidirão os descontos previdenciários e de plano de saúde. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022. Quando este PL chegou e foi direto para mim, imediatamente ele chegou, tramitou pela comissão e, quando chegou, na minha vez de dar o parecer, em 26 de julho daquele ano, o que nós fizemos? nós paramos o projeto e enviamos pedido de informação para a prefeita Suelen Rosin, questionando uma série de questões, mas, sobretudo, questionando o seguinte. Vocês vão lembrar que era aquele momento em que estava tensa a discussão sobre a Fomprev, muito tensa, a discussão sobre a Fomprev. E aí nós dizíamos aqui o seguinte, você não dá piso, você não garante piso, você dá um abono e você, de quebra, faz este abono complementar, ter a incidência da Previdência, que tornaria o abono ainda menor, e faz de conta, porque na justificativa de motivo e o número da lei da portaria nacional que ela coloca aqui é como se ela estivesse resolvendo o problema do piso. Vocês veem, já sofreu três majorações do Ministério da Educação através de portarias e aqui ainda era 1.900. Olha quanto tempo que está se ficando para trás. Por que estou buscando isso aqui? Porque, nesse momento em que a gente pede as informações e o processo não caminha lá em 2022 para este mero abono, eu recebi mensagens que eu as guardo até hoje. Tem uma coisa que eu falei na sessão de hoje, isso não me torna nem mais doce nem mais amarga, continua sendo a mesma, eu só aprendo um pouco mais. Eu não bloqueio ninguém, eu não faço pirraça, eu não calunio, eu não ataco, eu não surto. Às vezes eu grito aqui, mas é para garantir que a gente seja ouvido. Mas eu tenho equilíbrio nesse debate. Agora, quando a gente, naquele momento, faz esse debate e já manda para o sindicato, isso é importante dizer. Eu e o vereador Meira, por exemplo, no primeiro ano de mandato, 2021, nós tivemos duros embates aqui, 22 principalmente, quando foi o primeiro ano do reajuste, por conta dessa postura de ficar consultando o tempo todo o sindicato e, às vezes, travar projetos aqui. E, em 22, quando, depois do descongelamento dos reajustes, volta-se a poder debater na data base os valores, a prefeita deu um golpe, a prefeita, sim, deu um golpe. É bom a gente entender, antes de dizer que alguém deu um golpe, tem que entender o que é golpe e por que se dá um golpe. E, naquele momento, o golpe da prefeita era para começar o mandato dela invisibilizando o sindicato. Aí ela vai e fala, está aqui, o índice é esse, já vou dar desde janeiro. Ou seja, não vem sentar aqui na minha porta em março, que eu não vou ouvir ninguém. Quando a gente fez aquela segurada, e aí demorou ali mais 20, 30 dias para que, finalmente, fosse porque teve a assembleia, teve a discussão. E aí, naquele momento, eu tive que fazer um papel de defender o sindicato, não os diretores do sindicato. Porque a gente dizia aqui, ah, o sindicato não me representa. Não, o sindicato te representa, sim. Lamento te informar, te representa. Ah, você não gosta dos diretores? Você monta uma chapa, disputa, e aí você vai lá dirigir ou coloca alguém para dirigir que te represente. Agora, o sindicato te representa. Se você acha que foi ilegal, você entra na justiça, cancela a eleição, faz o que você quiser. Tem vários caminhos. Olha a prefeita aí, conseguindo até o inimaginável. Está quase mandando fechar o poder legislativo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas precisam respeitar os processos e precisam aprender a culpabilizar aqueles que têm culpa. Então, esse processo do piso do magistério começa com uma fatídica história de um abono complementar. Que quase um ano depois que ela travou e parou. Ela não respondeu aos questionamentos que eu e o sindicato fizemos. Aí, o que ela faz? Ela retira. Ela retira. Ela retira em 30 de novembro daquele ano. E aí, o que ela faz? Ela vai acompanhando os embates políticos, jurídicos, e aí ela volta a apresentar um PL quando chega ao 8-3, que teve entrada em 6 de novembro do ano passado. com um texto também polêmico. Ao longo de todo esse processo, como é do nosso feitio, nós não fomos pedindo informações e fazendo tudo só no gabinete, nós fomos promovendo reuniões e audiências públicas, que lotaram essa casa inúmeras vezes. Inúmeras vezes. O PL 8-3 sofreu três substitutivos na prática. Dois, efetivamente. E o último, ela não chamou de substitutivo, mas o é. Mas o é. Parte importante e relevante que deveria estar sendo interpretado por todos como uma vitória construída a muitas mãos. A muitas mãos. inclusive por essa casa. Hoje, a prefeita, diferente do que os enfermeiros, e está aqui o vereador, que é técnico de enfermagem, sabe a luta que nós estamos travando aqui também na Comissão de Fiscalização e na de Saúde, para garantir que os nossos companheiros que estão na área da saúde saiam do patamar de abono. Porque com 83, se tem uma vitória e isso eu concordo, é que ela reconhece o piso. Ela reconhece o piso. O da enfermagem está aqui também já faz um ano. Um ano. E ainda está no abono. Ainda se recusa ao abono. E pior do que o abono. Está no campo do abono e subordinado a enquanto perdure repasses do governo federal. E no momento em que deixar de acontecer, ela está dizendo eu deixo de pagar. Então, olha, o caminho vai ser ainda muito mais árduo lá. Pois bem, com o trancamento de pauta, a partir do PL 2823, nós vivemos momentos tensos nessa casa. É bem verdade. Em dias de sessão tumultuada, em vésperas de trancamento, nós também estávamos vivenciando a presença massiva, porque vocês estavam dentro de um processo de greve, justamente com uma das principais bandeiras, que era a educação, que era o magistério, que era o projeto. Então, aquela foi uma sessão tensa. O vereador Meira ajudou a intermediar a discussão de pelo menos uma ou duas emendas. Nós suspendemos a sessão, mandamos a emenda, mandamos a emenda errada, mandamos de um jeito que permite dupla interpretação, outra discussão, outra negociação, surgem novos detalhes que também poderiam ensejar, dúvidas jurídicas sobre direitos. E aí suspende-se a sessão para só retomá-la no dia seguinte à tarde. E aí nós fazemos de manhã uma reunião, mais uma reunião, não é, vereador Meira? Mais uma reunião em que nós debatemos arduamente os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos nevrálgicos daquilo que nós iríamos votar no período da tarde. E aí, fruto dos debates, das assembleias, e aí, gente, é outra coisa que precisa entender. É outra coisa que precisa entender. Não é papel do poder legislativo debater como é que a tomada de decisões em assembleia se dá, mas é sempre certo que a intermediação e o porta-voz dessa mensagem, dessa vontade de categoria, será externada a nós, não por qualquer um de vocês, porque padece de legitimidade, mas será sempre pelo sindicato. Então, não há que se falar em atacar, não há que se questionar a legitimidade e não há que se falar que o Chico errou. Quando externa, que a decisão foi não votem hoje como está, porque há prejuízos enormes para a carreira. Esse foi o entendimento. Claro que nós ouvimos naquela tarde também, mas vamos resolver e vamos resolver a outra parte depois. Dá. Qual que é a questão? Qual que é a questão? E aí eu não recebi mais depois, mas, assim, eu faço questão de ler, porque, assim, naquele momento, logo depois daquilo, seguiu-se algo que eu acho que só deixou uma pessoa feliz. Suelen Rosinho. Uma fragmentação de uma categoria inteira, forte, decisiva, operante, capaz de formar opinião, capaz de ganhar pais e mães, capaz de ganhar a rua, capaz de ganhar a sociedade. E ela ficou feliz da vida, porque ela fez com que a categoria se dividisse em duas, e isso não existe para mim. E nunca irão me convencer disso. É diferente de dizer, então, você não quer que eu passe a ganhar melhor já? Claro. Tanto é que eu não deixei você ganhar um abono de 300 reais há dois anos atrás, senão o assunto estava encerrado. Ah, e depois vai brigar na justiça? Será que teria ganho? Se essa casa tivesse aprovado? Tudo pode acontecer. Exatamente. Pessoas podem, inclusive, sucumbir por várias questões nesse meio do caminho sem poder gozar desse direito. E eu vi com muita tristeza aquilo, porque a força demonstrada pela categoria nessa casa, lá na prefeitura, e nas ruas, é histórico, isso ninguém vai apagar. É histórico, isso ninguém vai conseguir apagar. Mas os vereadores todos começaram a receber textos muito pesados naquela semana, muito pesados. E eu não vou ler, mas eu vou ler aqui só para vocês, para que marquem, até porque, curiosamente, esse texto que nós compartilhamos não passou a ser circulado. Não passou a ser circulado. Então, eu não estou questionando as razões porque não o foi, mas estou querendo dizer para vocês o seguinte, que com a maior tranquilidade do mundo, todo mundo que me procurou foi recebido, todo mundo que me ligou foi atendido, todo mundo que me mandou mensagem foi respondido. E quando chegou para mim o mesmo texto padrão, em que algumas lideranças atacavam visceralmente a professora Yara, que eu repito, não me pauta, nunca me pautou. E nem eu, tampouco, quero pautá-la. Cada um é responsável pelo seu ato, pelo seu cotidiano, pela sua militância, não é? Pela sua formação. Mas a mim ninguém pauta. A mim ninguém pauta. Mas foram textos muito pesados. E que aqui dentro da casa não serviu para distensionar com os vereadores, porque aí também causa uma certa confusão, porque nem todo mundo... Eu sou meio orcarólico mesmo. Eu pego um negócio, enquanto eu não entender tudo, eu não vou para a mesa para debater, então cada um tem um jeito. Cada um tem uma área que se sensibiliza mais, mas quando se coloca informações que podem confundir o processo em uma casa de 17 parlamentares, onde nove coadunam com a chefe do executivo, é delicado, tem que tomar muito cuidado. Não é para não mandar, mas tem que ter uma unidade, a mesma unidade que levou para a rua, que deu visibilidade e força, também tem que ser respeitada. Então, eu vou ler para vocês somente o que eu respondi. Em 13 pontos. Porque 13 é o número da minha vida mesmo, ninguém nunca vai tirar. E todo mundo sabe que não é por causa da borboleta, então eu não vou mentir para ninguém. E hoje eu vi também, circulando ontem, eu recebi, com o maior respeito do mundo, um outro documento em 13 pontos. Mas eu disse o seguinte. Bom dia. Isso foi, deixa eu ver aqui. 22 de fevereiro. Eu recebi na madrugada daquele dia, vi que vários vereadores tinham recebido, vários vereadores conversaram comigo, e aí eu disse, aí eu vou responder e vou compartilhar com vocês. Aí eu respondi a mensagem, eu disse, bom dia. Acuso o recebimento da sua mensagem e, por respeito, como me é de costume, jamais deixaria de responder. O que faço nos 13 pontos a seguir? Primeiro. Primeiramente, me cumpre esclarecer que não pauto a minha atuação no legislativo ou a minha trajetória de luta baseada na posição de quem quer que seja. Temas amplos merecem ampla análise, meticulosa, detalhada e profunda, pois não admite debates rasos. Segundo. O primeiro PL que chegou na casa para a suposta garantia do piso, o PL 41 de 22, foi há dois anos e estabelecia apenas um abono, sem quaisquer consequências para garantia de direitos e reconhecimento da categoria. Naquela mesma oportunidade, resisti e emitir parecer e suspendi a tramitação, fazendo um chamado à luta, com um sincero, nesta mesma oportunidade, se organiza e se fortalece o coletivo Educação em Luta, que, salvo engano, também teve a professora Iara como uma de suas idealizadoras, como todas as outras. Naquela oportunidade, tive que ser resiliente, pois fui abordada e procurada de forma pouco cortês por inúmeras profissionais em início de carreira, que pleiteavam a aprovação daquele PL tal como estava, concedendo-se mero abono. Ocorre que o meu compromisso com a pauta da educação e a carreira do magistério não se pauta por pressão ou opiniões que não se embasem na trajetória nacional da luta da categoria, pois tem oposição política e também ideológica com a matéria. Terceiro, o atual PL que tramita, que, na verdade, já se configura no quarto PL, sendo os dois últimos substitutivos, atende parcialmente demandas que pautaram a luta até aqui. A prefeita Suelen Rosin, na minha opinião, o fez propositadamente, inclusive no intuito de fragmentação da luta que seguia até ali historicamente organizada e coletiva. O gesto da prefeita desrespeita itens essenciais e estratégicos para a carreira do magistério a ser vista de forma completa e não parcial. Mais que isso, a prefeita interrompeu o trâmite institucional iniciado com o SINCER, na medida em que se comprometeu em apresentar resposta e parecer no processo 17173, de 24, que este, sim, cuida do atendimento global das demandas. Quarto, o último PL substitutivo, chamado pela prefeita de mensagem modificativa, chegou desprovido de análise jurídica e ignorou o parecer jurídico do procurador Luiz Felipe no PL anterior, que apontava ilegalidades e necessárias alterações e, por fim, ensejou a apresentação de três emendas modificativas no decorrer da própria tarde em que deu entrada no legislativo e estão evadas de inseguranças jurídicas, sobretudo que discorre sobre paridade. Quinto, o sindicato participou da reunião pública ocorrida na manhã de sexta-feira, promovida em face da suspensão da sessão para dar tempo exatamente à prefeita para proceder novas e necessárias alterações no PL e externou posição da categoria aferida em assembleia naquela própria manhã de não-presseguimento do PL nas condições em que se encontrava. Seis, isso posto, por conhecimento do conteúdo que acompanho há dois anos e meio, bem como em respeito ao pedido feito em nome da categoria pelo sincero, requeremos da prefeita A, parecer jurídico da prefeitura no PL e B, resposta formal ao processo 17173, de 24. Sete, as solicitações feitas para a prefeita apontam os caminhos para a resolução rápida e eficiente do PL, pois estará atendendo a categoria e não apenas parte significativa dela. Respeito imensamente todas e todos os profissionais do magistério. Compreendo que os valores percebidos em início de carreira no município são absurdas e criminosamente baixos para a carreira tão essencial à sociedade, da mesma forma que entendo que a carreira tem início, meio e o coroamento com a fase da merecida aposentadoria. Destarte, até por isso, não se pode admitir a fragmentação do PL a ser aprovado. É preciso ter completude. Oitavo, importante mencionar que respeite muito a dedicação e entusiasmo que levou inúmeras profissionais adjuntas a fomentar e dar sentido e corpo à greve e à luta, que poderia ter sido sobremaneira mais impactante se tivesse, de fato, contado com uma participação mais ampla de todos os profissionais em todas as fases da carreira. De toda sorte, a greve iniciou-se representativa e seguiu representativa na medida em que a diminuição numérica obedeceu posição rigorosa da justiça que determinou a legalidade na proporção 70-30. De outro lado, é sempre importante lembrar que foi a prefeita quem judicializou a greve. E agora, de novo, não é? Também aproveito para deixar claro que estou atenta a não permitir que o debate do piso e de direitos de uma carreira se transforme em mera pauta previdenciária. Mas é preciso reconhecer que a demanda é justa e merece reparos na forma como foi abordada pela chefe do Executivo. Nono, do ponto de vista prático, a pauta do Legislativo se encontra travada pela prefeita. Isso lá, em 22 de fevereiro. Que quer tanto autorização para concessão do DAE que obstaculizou qualquer outro PL de ser votado, inclusive este. Outra consideração importante é que o período de luta foi e ainda permanece longo, mas a obrigação da necessidade de se pagar o retroativo já consta da proposta do próprio PL. Dez, é importante compreender o trâmite do Legislativo com o trancamento da pauta pela prefeita. Nada pode ser votado. Neste ínterim, seria importante que a prefeita já cuidasse de providenciar as respostas aos únicos dois questionamentos que enviamos a ela, pois é um procedimento simples e só depende de boa vontade. Onze, opino que meu respeito pelo movimento e pelas profissionais do magistério, entre as quais você, como porta-voz de um grupo de professores adjuntas, segundo suas próprias palavras, não me permite silenciar diante do cenário de disputa de posições políticas sobre o PL. Para o governo municipal, deve estar sendo prazeroso assistir a verdadeira queda de braço entre lideranças essenciais à luta histórica do magistério local e o enfraquecimento que isso causa às posições majoritárias defendidas pelo sindicato e trazidas ao legislativo após assembleias. necessário garantir a unidade porque a fulanização do debate não atenderá aos interesses justos da causa, mas facilitará a postura autoritária e despolitizada da prefeita que não irá tergiversar para atropelar a agenda, desconsiderando direitos e fomentando a fragmentação do movimento. Todas vocês são essenciais. Doze. Por fim, quero aproveitar a oportunidade para reteirar meu respeito e admiração por todo o coletivo Educação e Luta e também aos companheiros do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A minha admiração e respeito é igualmente estendida à professora Iara, que, além de professora como vocês, é também minha amiga pessoal, mulher de luta, coorganizadora do coletivo, suplente de vereadora e reconhecida nas urnas, o que lhe concedeu a missão da viriança por breve período, período que acompanhei de perto e que visivelmente estabeleceu como prioridade a educação e a carreira do magistério. Treze. Encerro reiterando o meu compromisso com a agenda, a pauta e a luta da carreira do magistério em sua completude, desde a definição de piso justo até a merecida aposentadoria. Toda e qualquer transformação ou evolução social em qualquer sociedade que se pretenda civilizada e justa só se dará através da educação. E não há educação sem a valorização dos e das profissionais do magistério. Isso foi em fevereiro. Naturalmente, esse texto não viralizou. Eu não respondi para ser viralizado. Eu respondi para quem me abordou. Assim como todos os questionamentos feitos de lá para cá também o foram. Pois bem, que momento que nós estamos hoje é isso que nós queremos discutir com vocês aqui. Nós estamos diante de uma situação jurídica delicada. delicada, certo? Não há dúvida que, na segunda, esse e vários outros projetos serão pautados. Tanto que se chamou a reunião extraordinária de hoje de manhã para a desobstrução dos vetos, que também estavam travando a pauta. Por que o momento é juridicamente delicado? Porque nós estamos acionando o TJ através de uma adim para anular aquela sessão da segunda-feira que foi um show de horrores. totalmente ilegal, inconstitucional, inclusive a aprovação do PL 28-23. É 100% certeza que venceremos? Eu rezo que sim, mas é possível que não seja. Agora, é difícil, porque, se nós perdermos no TJ, provavelmente, nós reformamos a decisão do TJ no STF. Por quê? Porque é matéria constitucional. Então, veja, é para além de um debate de 30, 40 PLs que estão aqui, porque estão parados, estão parados. Desde fevereiro não se faz outra coisa a não ser debater essa questão do destravamento da pauta. Pois bem, enquanto de um lado se caminha a análise da adim, teve a sessão de hoje que, se declarado inconstitucional a de segunda, a de hoje também não valeu. Então, nem a de segunda destravou a pauta nem a de hoje. Não estou querendo criar pânico, não é? Mas a sessão de segunda que deve aprovar 10, 12 PLs, não sei quantos o presidente colocará na pauta, inclusive do reajuste geral dos servidores, pode vir a ser tornada ilegal. Porque, se for restaurado esse status quo ante, ou seja, a sessão de segunda foi totalmente ilegal, ela não aconteceu. E tudo que dela resultou também não surtirá efeito. Enquanto isso não acontece, sim, é legal que a gente continue debatendo. Sim, é legal a sessão de hoje e, sim, será legal a decisão da segunda-feira, seja ela qual for. Pois bem, retomando, antes do travamento da pauta, inclusive, a gente pensou naquele momento, principalmente eu, o vereador Meira, ele saiu para dar uma entrevista, não sei se deve voltar, acho que deve voltar, volta, nós já estávamos começando a debater emendas, que ali nós dizíamos, eles mandaram, inclusive eles não retiraram, as emendas que eles mandaram, que ela mandou durante aquela sessão, na tentativa de se corrigir, o curso daquele PL, continua no PL, então não foi retirada, aquelas emendas estão aqui. quando voltar à discussão, se voltará por inteiro. Então, voltando na segunda, se volta à discussão por inteiro. A gente ouve muitas opiniões acerca de como seria, qual seria, como poderia se dar um caminho para a resolução disso. O mais adequado de todos, início, eu concordo com o texto divulgado hoje, escrito por uma das professoras do coletivo, se há algo que a gente tem certeza absoluta, é que a prefeita não vai mexer em nada, até porque ela fez um investimento, ela investiu nessa fragmentação, ela investiu nessa divisão, e ela está vendo isso, na minha opinião, com muito prazer. Então, concordo plenamente, ela não irá. Agora, qual é o nosso papel, o nosso dever histórico? E é isso que eu respondi para todo mundo, muita gente ligou perguntando, não dá para ser à tarde, não dá para ser à noite essa reunião, não dá para ser amanhã? E aí eu expliquei o seguinte, gente, eu explico para vocês, ninguém esperava que isso se desse agora na segunda, porque nós esperávamos aquele show de horrores na última sessão. Certo? Eu chamei para 20 dias atrás, um pouco mais, antes de se pensar em tudo isso, uma nova reunião, que a prefeita boicotou, mas que o coletivo também tinha já me mandado mensagem dizendo que também não ia participar. Direito deles. Mas nós já havíamos chamado para poder discutir. O que a gente pode caminhar? Vamos propor mexer aqui, mexer ali, pedir que ela retire as emendas que estão aqui, rejeitar, combinar que os vereadores a rejeição das emendas que estão aqui, apresentar outras emendas, com qual o conteúdo? Era esse o debate que nós faríamos naquela oportunidade. Como ela foi para o tribunal, pediu uma adim e conseguiu momentaneamente o direito de que as discussões têm que ser chamadas com 30 dias de antecedência, então ela boicotou, não enviou ninguém. Então, claro, nós redesignamos, então não fizemos a reunião naquele momento. Esta semana, depois do que aconteceu segunda, eu recebi, pelo menos, e está aqui, guardo tudo, está tudo no celular, eu recebi pelo menos sete pedidos de reunião com lideranças e grupos distintos. Então, não sei, quando a Y fala comigo, nós queremos conversar com você e duas horas depois outra pessoa propõe, amanhã cedo eu posso passar e conversar com você, tem um grupo de professores que querem estar juntos. Olha, nós estamos marcando uma reunião com um grupo de especialistas e adjuntos, nós queríamos conversar com você. eu até ouvi um áudio dizendo, nossa, nós estamos ferradas, porque as especialistas estão com a Estela e a Estela vai, nossa, até parece que eu mando em tudo. Eu acho que a gente ajuda um pouco, porque tem predisposição sempre para o debate, mas, obviamente, nós não somos posição resolvida aqui, não é, gente? Mas a gente tem espaço, até porque age sempre, apesar da dureza, com muito respeito, a gente tem espaço com os vereadores, inclusive os da situação, não é, vereador Bira? A gente dialoga sobre a aprovação de determinados projetos, de determinados PLs e até mesmo de emenda. Não temos problema quanto a isso. Então, eu disse, podemos conversar, só que não dá para fazer sete reuniões fragmentadas. Vamos conversar conjuntamente. Essa semana, eu tive uma série de exames para fazer, ontem eu fiz uma tomografia, hoje teve sessão, a tarde de ontem teve um monte de atividade, então não dava para fazer ontem à tarde. Hoje tivemos a extraordinária, hoje à tarde, final do dia, eu tenho consulta médica, amanhã de manhã eu tenho uma endoscopia, e endoscopia, não sei se vou sair do trivial, porque você vai perder o resto do dia. Tem gente brincando, que eu sou tão ruim, que periga de eu sair de lá cantando. Não sei se é verdade, se eu fizer, eu gravo um áudio e mando para vocês cantando, sou péssima cantando. Mas eu não sei, eu nunca fiz, eu nunca fiz. Então, amanhã eu não posso, final de semana tem uma agenda carregada, e a gente sabe a dificuldade de locomoção para quem tem família de final de semana. Teve três, pelo menos, desses agrupamentos que, eu estou chamando de agrupamento, gente, no bom sentido, porque são pessoas, lideranças, que por estarem pedidas em dias e horários diferentes, eu estou imaginando que não são as mesmas pessoas. Então, de fazer na segunda-feira, 10 horas da manhã, a sessão começa às 13, de manhã vai ser tenso, não é, Bira? Só que vai estar muito movimentado, até porque vários PLs virão, tem sempre o risco da instabilidade jurídica, mas vários deles vão precisar sofrer emendas. Então, nós vamos ter muita conversa no final de semana entre os vereadores e na segunda de manhã também. Então, por isso, eu falei para a Melissa, de manhã, e aí eu já respondo também, porque eu sei que a Melissa também acabou sendo atacada, que você vai fazer uma reunião secreta com a Estela. É a primeira reunião secreta que eu falo no microfone da Câmara. É a primeira reunião secreta que eu faço no microfone da Câmara. Eu nunca faço reunião secreta, viu, gente? Reunião secreta, para mim, é jantarzinho romântico, que aí eu não vou contar para ninguém, não é na conta de ninguém. Mas reunião política eu nunca faço, a gente pode ficar absolutamente tranquila quanto a isso. E muitas pessoas começaram a mandar áudios, Estela, estou preocupada, porque nós não vamos poder estar. E aí vai uma minoria que vai dizer, gente, não é uma reunião para deliberar o futuro do projeto, nós estamos assumindo um compromisso. Ele vai para a pauta, ele vai ser votado segunda-feira. O que nós estamos dizendo é que nós estamos construindo uma articulação política interna de que, se alguém quiser vetar o melhoramento do PL, que seja a prefeita. E, se nós tivermos uma ampla maioria nas emendas que melhorem o projeto, o veto dela também pode sofrer uma invertida aqui, como sofreu três. Foi três vetos da prefeita que a Câmara derrubou. E, se não derrubar? Tudo bem, o projeto vai voltar a ser, contra a minha vontade, o original. Se ela ganhar esse embate de emendas, aí é uma cobrança lá, sempre é lá. Em primeira instância, sempre é lá. Tanto que vocês fizeram esse caminho assertivamente, brigaram até onde deu. a única parte que eu vou falar sempre, o tempo todo, é que estão transformando em adversários de uma pauta política os aliados. E, com isso, se poupam os verdadeiros adversários. E isso é muito complicado. Eu não sei quantas das profissionais especialistas ou adjuntas, que, aliás, eu rezo, oro, peço, juízo e responsabilidade para que, muito rapidamente, isso deixe de existir. Quero muito brevemente poder estar falando, como em todos os municípios, Bauru consegue importar umas coisas que eu não sei de onde nasce essa criatividade, mas são professores. De qualquer maneira, esse debate é amplo. E, quando a gente faz um movimento de vamos discutir, a gente está fazendo o debate de vamos melhorar. ninguém ia fazer uma reunião aqui com dez vereadores, com três, com quatro, com cem, ou duzentas, ou trezentas, e dizer, a partir de agora vai ser assim. Não é porque estou falando agora, é porque eu não cheguei aqui ontem, nem na cidade, nem na política, nem na Câmara. Então, todo mundo está acostumado a como é que a gente trata, como é que a gente trabalha. Sabe que é democrático. As pessoas podem falar, podem opinar, e o nosso propósito será sempre o debate do que seja melhor para a carreira do magistério. E tem vários pontos ali que a gente já discutiu várias vezes no sindicato, com os diretores, com os advogados do sindicato, já discutimos aqui várias vezes e que a gente sabe que poderiam, por exemplo, nem estar ali. Será que não seria o caso de emendas supressivas, vereador Meira, que mantenham o estabelecimento do piso e retire os temas que são pertinentes ao debate do PCCS, que está travado? Porque está tratando-se aqui muito vagamente do PCCS e com complexidade, por caminhos oblíquos. Eu acho temeroso, eu não sei quantos dos profissionais pretendem aposentar no magistério municipal e quantos querem, legitimamente, buscar carreira na universidade, buscar carreira acadêmica, absolutamente legítimo e eu reconheço quadros valorosos que caminham para isso. Agora, eu fico preocupada quando se cria numa lei uma perspectiva de que no futuro vai ser bico, você vai pegar duas jornadas ou você está condenada a só isso aqui, você não vai ter perspectivas sucateamento da educação. Eu tenho medo, porque eu tenho dois filhos, eu não tenho nenhum neto ainda, mas meus netos vão estudar na escola pública, eu sempre estudei. Então, sim, eu estou falando de educação e, quando eu digo para as pessoas, não é com o intuito de confrontar, mas é com o intuito de demarcar campo. Quando eu defendo a carreira, eu estou defendendo o futuro da educação, que está precarizada em Bauru de todas as formas. uso irresponsável de recursos, precarização da estrutura, a quadro de assédio moral, insuficiência de quadros, ausência de um debate sobre o redimensionamento da nossa rede, sucateamento da política da educação especial, que é uma das questões que eu mais tenho recebido reclamações aqui e que chama a necessidade de um debate, tem um PL nesta casa, que eu não sei se o presidente colocará, vereador Meira, na segunda também, que cria mais de 300 cargos na educação sem se debater se é o bastante e se é o adequado para aquela perspectiva. Mais de 300 cargos. Cuidador, merendeira, mas e o redimensionamento da rede? Quanto? Quanto, efetivamente? É o debate político que eles não querem fazer e vão sucateando cada vez mais. Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos só discutir que nós teremos amanhã, ainda que é sexta, sábado e domingo os vereadores da oposição principalmente ou não, porque eu sinto para a disposição, estou sendo muito sincera, até porque o momento da Câmara está muito delicado, eu conversei com vários parlamentares hoje, eu não me surpreenderia que emendas que melhorem o projeto sejam votados, inclusive, por vereadores da base. Eu não duvido, certo? Eu não duvido. e, claro, que se essa sinalização ocorrer, é um recado claro também para a prefeita, do tipo, você tem que construir isso por via de mão dupla, não é? Vai e vem, você não manda aqui que nós somos cartório, você não pode fazer isso, porque ela já tem feito muito. E esse desgaste pode levar a uma reflexão que nos ajude nesse momento. pior dos cenários foi rejeitado. Nós fizemos o nosso papel de apresentar as emendas, debater essas emendas e registrar historicamente quem serão os responsáveis, se do Legislativo ou do Executivo ou ambos, por não aceitarem que nós tenhamos essa aprovação dessas emendas. Ah, mas aí vocês vão pedir prazo? Não vamos mais pedir prazo, nós vamos entrar na eleição, daqui a dois meses tem campanha. Tem campanha. E quando se aproxima, é dois meses e meio, 15 de agosto, já está em campanha. Então, assim, é um momento delicado que nós estamos vivendo e nós perdemos meio ano de 24 por irresponsabilidade da prefeita. Então, o que a gente quer aqui? Ouvir essa sugestão, porque nós vamos sentar, não é, vereador Mirna? Estou dizendo aqui que nós já tínhamos falado antes do travamento da pauta que, na teimosia dela, nós já íamos redigir emendas que tornassem o projeto completo, sem isso de prejudicar a carreira, o reconhecimento do ATP, porque é um absurdo, com parecer jurídico, com posição, com citação na própria legislação federal, ainda se insistir nesse arremedo de interpretação para interpretar isso ainda como uma questão provisória, o que não é. E nós sabemos que isso tem uma implicação direta que é o debate da Funprev, que não tem que se confundir com a carreira do magistério. Quem aceitou ser prefeito, quis ser prefeito, sabe que tem uma complexidade de problemas para resolver. Então, senta, debruça sobre ele e resolve. Resolve. Mas é isso, qual que é a ideia? Vários queriam conversar. Então, eu vou estar lá, nós vamos estar lá, vamos pedir o plenário, vamos fazer uma reunião pública e vamos ouvir vocês. Eu tenho ouvido de tudo. Desde, deixa só o estabelecimento piso, muda isso, tira aquilo, põe isso e nós vamos fazer essa reflexão. E nós vamos procurar conversar, inclusive, com os vereadores da base, não é, vereador Mira? Porque eles também têm uma responsabilidade histórica. Nós estamos falando de uma carreira. Nós estamos falando de uma carreira. E aí, é isso. Falei demais nessa abertura, mas era necessário porque eu ouvi demais essa semana. Então, eu tinha que colocar os pingos nos is, com a mesma tranquilidade. Poderiam estar todas aqui, seriam extremamente bem-vindas. Quando quiser fazer no sindicato, também pode chamar que eu vou. Liberou o plenário, achei melhor fazermos aqui. Estar na Casa de Leis facilita a presença dos vereadores. E também queria deixar claro que eu fui procurada para fazer as reuniões, mas eu não gosto de reuniões fragmentadas. Não gosto de reuniões fragmentadas. Até porque depois fica o disque no disque, mas a Estela falou isso, mas a Estela falou aquilo. O que eu for falar, eu falo sempre aqui. Eu falo sempre aqui, fica tudo registrado ali, para que facilite esse diálogo. Acho que, quando a gente é transparente, todo mundo ganha. Vamos ver o que a gente fecha aqui como indicativos dessa possibilidade. Eu sei que tem a questão dos aposentados, tem o pessoal da TIP, tem o pessoal que está começando, tem o pessoal que está caminhando, tem o pessoal que está segurando a aposentadoria. Essa posição da prefeita criou um momento surreal, surreal para o servidor público, principalmente o da educação. Então, vamos debater aqui com tranquilidade, com transparência. Quero ouvir todo mundo. Nós vamos anotar tudo. Minha assessoria também está aqui. O vereador Meira está aqui. O Bira, deu a sair de uma volta. O locador também está aqui. A ideia é essa. Até segunda-feira, nós queremos redigir como é que nós, vereadores, podemos tornar este PL mais justo. Teve gente que hoje me mandou mensagem só para encerrar, dizendo assim, mas você acha justo que a gente fique sem o piso? Não, tanto não acho que eu não deixei esse abono lá em 2022. Não acho. E nenhum de nós vai fazer uma emenda que tire isso, gente. Isso já está dado. O estabelecimento do piso já está dado. Já está dado. E não há, da nossa parte, risco algum de sobrestarmos essa discussão na segunda-feira. Até porque, sobrestar isso, eu acho que fortaleceria muito a prefeita, em que pese muitas lideranças não terem entendido ainda. Porque deixou de ser o argumento de uma luta justa, mas passou a ser o argumento da bonita lá para dizer que eu quero dar. Como se o debate do servidor fosse só o salário. Claro que o salário é importante. Claro que a maior parte são formadas por mães a rimo de família. Mas essas mães um dia vão se aposentar. E todos os direitos dessas mães, desses pais, também precisam ser levados em conta. Então, é isso. É somente nesse sentido. Eu vou passar para o vereador Mera. Quer falar nesse momento, vereador? Senta aí, do lado. Troca o meu café para mim, que eu falei tanto que esfriou. Boa tarde a todas as senhoras, os senhores que aqui estão também. Eu acredito que a vereadora Estela, ela tem um conhecimento muito mais profundo do projeto de lei do que eu. Isso é só em sombra de dúvida. Então, obviamente, que eu procuro e recorro a ela em uma série de questões. Mesmo porque ela já discute isso amplamente com a categoria, então, ela conhece, tem um conhecimento a respeito do PL. Também li o PL e algumas coisas eu fico com dúvida. Isso é natural. E eu tenho recebido inúmeras mensagens, principalmente de professores adjuntos, por causa do valor do piso. E eu digo sempre, olha, eu não tenho nada contra, vou votar a favor do PL, principalmente, mesmo porque eu entendo e reconheço que o piso de vocês está defasado assim absurdamente. Mas o PL, ele, como a própria vereadora Estela disse, ele não contempla apenas uma categoria, ele contempla toda uma categoria. E, por isso, a complexidade dele, ele não foi fatiado. Se ele viesse aqui, olha, aqui é só para fazer a atualização do piso dos professores adjuntos. É uma coisa, mas não, ele veio como um todo. Então, nós temos que tentar tratar ele como um todo. Então, o que eu entendo, vou ser bem prático aqui, a vereadora Estela hoje conversou comigo, é que nós vamos, obviamente, por isso que tem a audiência, a reunião, exatamente para ouvi-las, é porque o caminho que nós temos a fazer aqui, já que não há uma anuência por parte do Poder Executivo na mudança do texto, na readequação do texto, é nós apresentarmos emendas. E as emendas são propostas dos vereadores em relação ao texto apresentado pelo Executivo. Ponto. É isso. Só que emendas são votadas, são tramitadas pelas comissões, independentemente. ou seja, eu apresento uma emenda na segunda-feira, 10 horas da manhã. Posso? Posso. Posso apresentar até as 13 horas. Apresentei uma emenda, está aqui. O que essa emenda tem, o que precisa fazer com essa emenda para ela fazer parte do texto? Ela precisa tramitar pelas comissões, comissão de justiça, comissão de economia e comissão de educação. Esse é o trâmite desse projeto. A parte boa é que os três presidentes sou eu, o vereador Meire e a Chiara. Aí nós somos. Muito bem. Mas, passando por essas três comissões, ela vai para o plenário. Para o plenário, se o plenário aprova ou não aprova a emenda. Se o plenário aprovar a emenda, muito bem, aí nós vamos votar o texto. Aquela emenda aprovada, ela já faz parte do texto do projeto de lei. quando eu voto o projeto de lei, ou seja, o texto final, o projeto foi aprovado, que eu tenho certeza que vai ser aprovado. Talvez tenha alguns problemas em relação às emendas. Mas, se o texto for aprovado com as emendas, o texto final é aquele texto apresentado pela prefeita com as devidas correções apontadas pelos vereadores. O ponto acabou. O que pode acontecer se for aprovado aqui em primeira discussão, depois, talvez, acho que vai ser extraordinária, em segunda discussão, ou seja, o projeto já sai aprovado daqui, vai para a prefeita. Aí a prefeita, ela tem o poder de vetar. Ela tem o poder de vetar. Essa é uma prerrogativa dela. Só que ela veta, e o veto vem para ser apreciado pelo plenário. Se o plenário, os vereadores, rejeitarem o veto dela, vale o texto que foi aprovado. E acabou. Ela tem que cumprir aquilo que foi vetado. Ou seja, aquele texto que tinha sido aprovado pelos vereadores. É assim que funciona. Então, o que nós podemos ajudar e colaborar e contribuir nesse momento é com as propostas de emenda. E essas emendas é uma forma de nós ouvirmos a categoria como um todo e pontualmente apresentarmos a emenda. As emendas. Pode ser uma emenda, pode ser duas emendas. O que nós não podemos é fazer texto substitutivo. O que é um projeto substitutivo? É eu pegar o projeto que está aqui e falar não, esse aqui não serve, vamos fazer esse. Quem tem prerrogativa para substitutivo é só a prefeita. Por isso que nós não podemos também desconfigurar o texto como um todo, porque ele fica com sinônimo de... Aí vai ficar aparecendo o último dela, que ela chamou de emenda modificativa, mas é um substitutivo, porque mudou tudo. Mudou tudo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, temos que apresentar emendas, por exemplo, as emendas são modificativas, quando eu mudo uma parte de um artigo que está lá no texto. Ela pode ser aditiva, quando eu acrescento um parágrafo, acrescento um outro artigo. Modificativa, substitutiva... Supressiva. Supressiva. Eu suprimo, eu retiro uma parte do texto. Esse artigo é inócuo, ele é impertinente. Então, eu vou lá e faço uma emenda supressiva. Então, as emendas têm essas características. E aí, a Estela, ela vai... O objetivo dessa reunião é sair com mais ou menos as minutas, as propostas das emendas, para que a gente, na segunda-feira, pode ser na segunda-feira, não tem problema, nós protocolamos essas propostas aqui na diretoria de apoio logístico, exatamente para quê? Para que ela passe a integrar o PL apresentado pela prefeita municipal. É isso que nós queremos fazer. Agora, nós não podemos garantir às senhoras e aos senhores que as emendas serão aprovadas. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma coisa é certa, se houver uma anuência por parte dos 17 vereadores em relação às emendas, vai para a prefeita, ela não vai sancionar, ela vai vetar, a possibilidade de derrubar o veto da prefeita aumenta, porque os 17 assinaram, os 17 concordaram com as emendas. não vai sancionar, mas é isso que eu estou falando, isso pode acontecer, eu tenho que explicar o que pode acontecer, não adianta eu pegar aqui e falar assim, não, fica tranquilo que vai aprovar tudo, não, não é assim, eu tenho que falar qual é o trâmite, o trâmite é exatamente... Mas a parte mais importante do que o vereador Meira está falando, como que é o seu nome? Fátima. A parte mais importante do que o vereador Meira está falando é que, em ela não aceitando, em não sendo por unanimidade, o máximo que vai acontecer é ela vetar, e o projeto vai ser original, porque ela vai vetar só o que ela não concorda, o PL concorda, ela mandou. Então, não há prejuízo na busca de melhorar o projeto. Ninguém vai alterar aqui no que diz respeito, por exemplo, ao piso das professoras adjuntas. Isso não, porque isso é texto dela. Isso ninguém vai chegar aqui e alterar. Isso aqui não tem possibilidade alguma de ter qualquer problema. O que pode ter problema é que, em relação a outras reivindicações da categoria. Não é isso, Estão? Exatamente. E aí tem uma coisa, só para completar. Hoje, umas quatro me perguntaram, a ideia da emenda é boa, mas e se alguém pedir prazo na emenda? A situação? Eles querem aprovar, é o que eles disseram. Nós não vamos pedir prazo. O vereador Meira presídio é de justiça, ele vai nomear relator, muito provavelmente vai nomear relator ou eu, o vereador locadora, que já vai aprovar na justiça. Na economia, eu sou presidente, nós temos também uma maioria na economia que também é composta pelos vereadores Ubiratã e Kiara, junto comigo. E a comissão de educação é presidida pela vereadora Kiara. Então, na comissão, nas comissões por onde tem que tramitar, na nossa parte vai ser muito tranquilo. Entendeu? Vai passar. Vai passar o quê? Que as emendas podem tramitar. Ponto. Aí vai votá-las. Vamos aprová-las? Não sei. Eu tenho certeza que oito votos nós teremos, que são os vereadores da oposição. E tem, estou tentando até evitar de falar em oposição e situação, porque como o tema é importante mesmo, eu senti hoje, de manhã, em algumas conversas que há a predisposição de que mesmo os vereadores sendo da base tenham essa compreensão, porque eles sabem que é um momento histórico. Todo voto aqui tem consequência. Você não quer falar aqui no microfone, não? Tudo o que vocês falam, leva o microfone para elas, para mim, Rubens. Um microfone aí para a assessora do Bira, ajuda aí. Não é vergonha nada, estou te ouvindo. Só vai ficar registrado. A professora não pode ter vergonha de falar com os alunos. Se vai ser modificativa, se pode, nessa modificativa, constar a permanência dos níveis C e D. Porque o nosso interesse é que continue como permanente na carreira do professor. Porque eu e minhas amigas, nós iniciamos lá em 2017, 2018, nível D. Então, a gente já está indo para sete, oito anos de desconto na nossa folha. Então, a gente não está brincando, a gente está trabalhando. Então, a gente quer levar na nossa aposentadoria. Não seria justo agora a gente perder. Não, nas emendas, nas emendas pode, na prática, pode tudo. Tanto que o PL dela pode tudo. Então, as emendas podem. O que não pode? A única coisa que não pode é fazer um substitutivo. Tiro esse e põe aquele. Isso não pode. As emendas, por isso que a gente queria ouvir vocês, porque nós vamos construí-las uma, duas ou três até segunda-feira de manhã. Então, ouvir, ter essa oportunidade é uma forma também de dar um norte. Convidamos o sindicato, inclusive, para isso, para que essas opiniões também sejam apuradas com o sindicato. E todas vocês, todo mundo que está aqui, gente, adjunto, especialista, não importa. Falem, porque nós vamos passar o final de semana pensando, pensando neste... O melhor texto. Neste melhor texto para que a gente apresente. no frigir dos ovos é o PL que está aqui, que eu considero ruim. O único ponto positivo foi fruto dessa luta que nós começamos todos juntos lá em 2022, de não aceitar abono. De não aceitar abono. Então, virou piso. Então, isso está garantido. Certo? Isso está garantido. O detalhe é que o artigo 28, por exemplo, lá quando vai falar dos titulares, e aí estabelece nos incisos 1, 2 e 3, os períodos, fala... Enfim, esse aqui acho que é um dos complexos que causou muita comoção, vamos dizer assim, muita revolta. Nós podemos suprimir? Podemos? Tem que ver se depois vai dando sentido com o resto. Então, a gente precisa ter as opiniões, os pontos que incomodam e as sugestões de inclusão, de alteração, de exclusão, de modificação, para que a gente formule de uma forma que faça sentido com o texto inteiro, para não acontecer que nem a emenda dela. Chico, uma delas... Essa aqui. Essa mensagem destina-se a modificar o caput do artigo 1º do referido projeto com a seguinte redação. O Poder Executivo promoverá alteração na grade salarial com o devido reajuste para fins de cumprimento do disposto na Lei Federal 11.738, de 2008, aos cargos efetivos dos profissionais do Magistério Público de Educação Básica Municipal na data desta lei, estendendo seus efeitos aos inativos com direito à paridade. Que aí acabou provocando várias discussões. Com direito. E aí vai dar uma avaliação de quem? Vai ter que buscar a paridade na justiça? Como é que vai ser esse processo? Ela apresentou acho que duas ou três emendas. Então, assim, as emendas dela ou nossas é o mesmo processo. É o mesmo processo. Apresentou, discutiu, aprovou, está incluído. Não aprovou, ficou o texto original. Mas nós estaremos demarcando aqui, historicamente, quem será ou quem serão os responsáveis pela destruição de uma carreira. Está aberto, gente. Pode falar, Dani, certo. Você não está errada. O microfone. Pode vir aqui, pode usar o de aparte, onde você quiser. Tribuna. Boa tarde, professoras, professores, Estela, vereador Meira. Agradeço imensamente o espaço que vocês estão abrindo. Eu estava conversando com a diretora da minha escola e eu considero isso que está acontecendo histórico mesmo. Quando eu vi a primeira vez sobre a questão do piso do magistério, sou uma professora adjunta que ganha R$ 1.628,00 com mestrado. E aquilo encheu meus olhos. Eu falei, nossa, eu vou ganhar como uma professora de verdade. Daí fui dormindo com aquela frase na cabeça. Como assim uma professora de verdade? Eu sou uma professora. Eu faço o mesmo que a especialista está fazendo e eu não recebo por isso. Porque eu tenho a obrigação, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente não pode entrar dentro da sala de aula sem um planejamento. A gente tem essa obrigação mesmo sendo adjunta e a gente não recebe por isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar minha malinha, levar o trabalho para casa e fazer. Eu não tenho essa escolha, mas eu não recebo por isso. Só o que me preocupa mesmo, algumas pessoas acham que é... Ela está querendo ser a fada da educação. Não, gente, eu me preocupo de verdade, porque a minha filha é aluna da educação pública, porque eu acredito e defendo a educação pública. E é por isso que eu luto. E dentro dessa pele inteira, o que mais me preocupa não é se eu vou ganhar 3 mil, se o meu amigo me preocupa também, mas é o tipo de professor de educação que a gente vai começar a ofertar dentro do nosso município. Porque é um currículo maravilhoso, nós temos, mas ele não chegou nem no processo de currículo em avaliação ainda. Então, como é que a gente fala que esse currículo serve se a gente não tem condições objetivas para colocá-lo em prática? E eu estudo o currículo, eu estudo e estudo mesmo. Não sou uma cria de Saviani, mas eu pego para estudar todo dia, porque a educação pública é o que eu defendo, eu acredito. Não era para isso. Olha aqui, para mim, quando eu peguei e decidi estudar essa pele, eu consegui enxergar uma coisa, que é uma PL que está destinada a contemplar quem tem dois contratos. E aí a gente tem uma problemática. Por que um professor tem que trabalhar 60 horas semanais para receber o mínimo do mínimo, se a gente dedicou anos da nossa vida em estudo, e a gente vai continuar fazendo isso? Que tipo de professora eu vou ser quando eu tenho que trabalhar dois contratos, fazer dois planejamentos, ter dois tipos de turma? Eu não posso usar o mesmo planejamento para as duas turmas. Eu estou falando de pessoas singulares e diferentes. O que eu vou ofertar trabalhando 60 horas? Então, para mim, essa PL, de verdade, é que, infelizmente, a gente não pode rasgar ela, mas ela não me representa enquanto professora adjunta, de verdade. A jornada de trabalho hoje prevê 40 horas semanais, R$ 4.557,00. E, daí, 30 horas, que seria o que a gente passaria a ganhar, R$ 3.435,42. Outra coisa preocupante dentro da PL, os ingressantes, eles não estão sendo contemplados, porque aqui ela fala bem, a gente até estava defendendo isso quando a gente decidiu unir a categoria toda, que é outra questão que eu falo. A gente não é fragmentado, nós somos todos professores e professoras. Eu não sou menos porque eu sou adjunta, eu não vou declarar guerra à minha amiga Jaque, que não consegue se aposentar, sendo que ela se dedicou 32 anos da vida dela para se aposentar com um salário miserável. Ela poderia ser a minha mãe ali, entendeu? E eu vou falar, ah, ela que lute depois. Sabe se Deus vai conseguir entrar na justiça e conseguir esse direito? Quantos anos leva? Eu conheço gente que está há 15 anos esperando na justiça para receber o que é direito. Essa pessoa merece ficar esperando isso? E Deus me livreguarde, Jaque, ter a chance de nem conseguir contemplar. Então, para mim, ah, e depois a gente briga por isso. Não dá tempo, gente. Isso é muito sério. É aqui e é agora. A gente construiu junto em assembleia uma minuta que contemplava todo mundo. Eu não sei por que a gente não brigou, brigou com a Suelen, porque é ela que pode, o vereador Meira acabou de falar isso, transformar aquela minuta em um projeto substitutivo. E por que ela não fez? Porque é um projeto sucatear a educação. É um projeto colocar professor contra professor. É um projeto deixar o professor doente, sem condições objetivas e psicológicas de ofertar uma educação de qualidade. É por isso que ela não modificou a minuta e transformou ela em um projeto substitutivo. Então, era um desabafo mesmo. Eu queria que minhas amigas, colegas e adjuntas refletissem que não vai nem dar muita diferença no nosso salário, porque, se vocês fizerem uma conta rápida, quando a gente está em sala de aula, a gente recebe uma diferença. Que triste, não é? Tem que estar na sala de aula, recebe uma diferença de 624,15 centavos. É absurdo. E daí tem um abono de 436,32. E a gente vai perder esse abono a hora que tiver o piso do magistério. E daí tem o desconto de 14%. Se a gente colocar na ponta do lápis, vai sair elas por elas, e a gente está trocando a nossa carreira por aquilo que já é direito. Porque o piso é lei. Quem está descumprindo é a nossa prefeita. Mas o piso é lei. Então, a gente não tinha que estar se digladiando entre nós para conquistar aquilo que é nosso direito. Gente, eu acho tão absurdo quando minhas colegas me atacam, atacam a minha colega Yara, falando... Ah, elas querem que seja votado aquilo. Não, gente, é uma questão de consciência mesmo. Consciência de classe do professor mesmo. Até me perdi, porque eu fico com tanta raiva quando vou falar isso, que a culpa da nossa racha, que foi proposital e foi arquitetada de forma maquiavélica, é da prefeita. Eu vejo isso claramente. E as pessoas estão ali brigando ainda. Ah, não, mas a gente vai ficar sem receber o piso. Ah, não, gente, abono de verba transitória. Pode chegar outra pessoa ali na frente e falar que não tem mais o abono. E aí? O que a gente vai fazer depois? A gente vai brigar depois? A pessoa vai se trabalhar, vai contribuir a vida inteira e não vai levar isso para a aposentadoria? O professor que vai entrar vai ser professor de 30 horas para sempre? Por que vai fazer um mestrado? Por que ele vai continuar estudando? Ele vai fazer nada. Vai continuar ofertando educação de pobre para o filho do proletariado. E é isso que está me revoltando. Esse projeto é um projeto de sucateamento da educação. E eu fico triste mesmo, porque eu já vejo colegas minhas cansadas. Eu mesma tenho substituído a tarde de manhã, a tarde e a noite para dar conta de levar, porque eu sou o arrimo de família, eu sou mãe solo. Ainda assim não consigo defender o que está aqui. Então, eu queria que vocês refletissem para a gente conseguir construir junto o que seja melhor para toda a categoria. Eu estava até conversando com a Debra. Não seria viável e possível, Estela, daí eu não tenho esse conhecimento jurídico, eu quero ajuda nesse sentido mesmo. Tirar essa saladona aí, que enfiaram tudo em uma coisa só, e discutir só o piso, cumprimento do piso, que é a lei, já é a lei, não tem como fazer isso. Vereador Meira, o piso já é lei, ele está sendo descumprido há dois anos. Por que a gente tem que trocar aquilo que é o nosso direito e retroceder aquilo que foi conquistado com muita luta por essas professoras de 32 anos, professoras de 20, professoras de 15? A gente vai fazer uma moeda de troca com aquilo que já é nosso para ter aquilo que é nosso. Já é lei. Não é possível tirar tudo isso e discutir apenas o piso do magistério? Desmembrar essa discussão, não tem como fazer isso. Estou aqui, não dá microfone para mim. Nós podemos trocar seis por meia dúzia, não é? A gente tem que receber o nosso piso, que é o nosso direito, já é ponto. Agora, o PCCS, plano de carreira, tem que seguir. A gente tem que continuar com isso. E outra questão também. Nós, gente, foi uma luta muito árdua, a gente ficou 28 dias brigando, não é, Yara, Priscila, Helen, entre outras pessoas. A gente ficou brigando, a gente foi no Palácio das Cerejeiras, a gente falou com o pessoal da Fomprev, a gente não pode deixar essas pessoas jogarem essa culpa e essa conta nas nossas costas. Porque do meu salário, os 14% é descontado todo mês. Se tem um arrombular, o problema é deles, eles que lutem. Não é essa frase? O que eu tenho a ver com isso? O que a minha colega tem a ver com isso? A gente está contribuindo. Então, não jogar a culpa da Fomprev nas nossas costas. O PIS é lei, ele tem que ser cumprido. Então, essa é a minha dúvida hoje, enquanto adjunta. Não tem como separar essas discussões que não cabem agora e só cumprir aquilo que é. Já foi determinado. O juiz falou, cumpra-se. A nossa prefeita está descumprindo. E aí? É isso, pessoal. Ter tem. Temos que procurar o caminho menos árido para buscar aprovação na segunda-feira. Tanto que, se você pegar o PL 41, de 22, o que dava abono, só aplicava o abono, aquilo que o Louca leu para nós aqui, tem dois artigos. Artigo primeiro e o segundo, que entra em vigor na data da sua publicação. E o primeiro estabelecia o abono, falava da legislação federal e tinha um, dois, três parágrafos para estender para os inativos. Enfim, poder pode. Por isso que precisamos ouvir todo mundo conversar para vermos os pontos nevrálgicos. Pela fala da Dani, por exemplo, Meira, eu depreendo que ela considera importante que não haja essa previsão da limitação das 30 para você não provocar um desastre da carreira para o futuro. Então, esse é um apontamento que temos que depois discutir, como que colocamos isso sem que cause problema em outros artigos ou extinguir artigos que não se tornem incompatíveis em si. Então, é isso que queremos hoje, ouvir os apontamentos de vocês, as considerações de vocês sobre esses pontos nevrálgicos do projeto para torná-lo mais justo ou menos injusto. Outra questão também, pessoal, que não ficou clara, essa questão de ser opcional você evoluindo as maneiras. Isso daí ficou bem emocional. Mas, na nossa, é que isso vai se tornar opcional. Mais um apontamento de sucateamento da educação. Porque é para continuar contemplando, acho que tem por volta de uns 100 professores que têm dois contratos e trabalham loucamente 60 horas. e, desculpe, não dão conta de ofertar uma educação de qualidade trabalhando dessa forma absurda, gente. Não tem, não tem. E daí por que isso é opcional? Tem uma inscrita e mais uma. Para a pessoa continuar trabalhando 60 horas. Então, para a gente repensar isso. E outra coisa, o E aqui, não possuir qualquer tipo de redução de jornada. E as mães que têm redução de jornada porque possuem filhos com deficiência ou transtorno? Ela não vai ser contemplada também? Isso é um crime, gente. Tirar um direito de uma pessoa que precisa desse tempo para cuidar da qualidade da saúde de uma criança com deficiência ou transtorno? Por que ela também não vai ser contemplada? Faltas interpoladas dentro de cinco anos. Como que a gente vai, em cinco anos, garantir que a gente não vai entregar 30 faltas? Eu tenho uma filha, minha filha não pode adoecer, eu não posso adoecer. Então, vamos pensar todo mundo junto. É isso. Tem duas inscrições, está. A Renata e a Kel. Renata, eu só pediria para a gente, mantendo um tempo de no máximo cinco minutos, porque tem várias pessoas querendo falar para a gente podendo fazer melhor aproveitamento desses apontamentos. O meu nome é Renata, praticamente todo mundo me conhece. Agora, alguém pode perguntar, mas você é o quê? Eu sou diretora aposentada há dois anos. Desde 22, nós estamos em uma luta pelo servidor público. Isso é importantíssimo a gente entender. Então, eu só quero fazer um breve histórico para que as pessoas entendam. Eu tenho 40 anos de prefeitura. Comecei em 1981, onde substituto só recebia o dia que desse aula. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem o que está se passando. Em 1985, iniciou-se, na carreira do magistério, a atividade extra-classe, que, pós mudança do governo federal, passou a se chamar ATP. Por que eu quero colocar isso para vocês? A nossa atividade da carreira do magistério, de ter hoje o ATP, ela não caiu do governo federal para nós. Ela se iniciou em 1985. O ano que vem, ela terá exatamente 40 anos de uma vanguarda do município de Bauru em termos de educação, de respeito ao magistério. Então, isso é importante a gente entender. E essa carreira toda veio, e houveram as mudanças na medida em que o governo federal começa a implementar ATP. Mudou-se o nome, mas essa carreira continuou. Por que eu quero chegar até aqui? Porque, ao continuar essa carreira, os servidores do magistério, os professores, começaram a fazer a sua carreira ali desde lá. Entendeu? E muitos já se aposentaram, muitos começaram antes de 2003. Certo? Por que eu estou pondo essa data? Porque os de 2003 para cá, eles têm duas coisas importantes que precisam estar presentes, sim. É um ponto que eu gostaria que estivesse presente nessa PL. Integralidade e paridade. Por que isso vai interferir profundamente nessas colegas? Por que é importante continuar a carreira do magistério? Estou falando de minha vivência de 40 anos. A Estela fez uma fala assim, mas não saberemos quantos continuarão. Nesses anos todos, garanto a vocês que mais de 95% das educadoras e educadores continuaram a sua carreira no magistério, ou dando continuidade dentro do próprio município, ou continuaram realmente na carreira como educadores. Então, isso existe uma porcentagem muito grande de quem vai continuar por uma opção de identidade com a própria função de educador. Então, isso terá um número muito grande realmente daqueles que permanecerão. O que a Dani falou. Ter continuidade do que nós chamávamos antigamente de nível C e D, ele é importante. Por quê? Aquelas que estarão depois de 2004 para a área da frente, elas devem ter também essa continuidade, porque isso é a sua carreira. É uma carreira de que eu falo assim, como educador, você precisa ter uma condição saudável de trabalho. Certo? Condição saudável significa o quê? Você poder ter todos os trabalhos que são pertinentes realmente à carreira do magistério, que é planejar, pesquisar, estudar. Tudo isso é pertinente a nós, educadores. Não tem como desmembrar essa questão. Certo? Agora, um educador precisa ter uma relação saudável, como a Dani fala. 60 horas. Quem já vivenciou isso ou está vivenciando, sabe quanto você, nas suas condições de saúde, você acaba se deteriorando. Certo? Então, isso é uma questão realmente de preservar um bom educador para os nossos alunos. Certo? E a sua condição também como profissional e como membro de uma família. Porque a sua detonação com um profissional que se mata em 60 horas, você detona todo o resto da sua carreira. Não só como educador, mas a sua carreira particular. Isso é importantíssimo a gente ter isso. São questões que permeiam uma qualidade da educação. Porque não dá para se pensar quem é que vai fazer a educação nesse abuso de horas de trabalho. Não tem como pensar nisso. Vai se perder? Vai. Talvez alguns terão que fazer opções, sim. Não vou falar que não. Porque eu gosto de trabalhar com transparência, com verdade. Isso é verdade, poderá acontecer. Se eu falar para vocês que é mentira, eu vou estar sendo desonesta com o que eu prezo muito. A verdade. Então, isso é importante a gente ter. Então, o que eu coloco? Tem que aparecer a integralidade e a paridade para os que vieram e foram contratados e se trabalham antes de 2003. Não dá para se pôr só a paridade ou ali. É paridade e integralidade. Isso tem que aparecer. As condições de dar continuidade à carreira do magistério, que não foi dada pelo governo federal, foi algo que foi conquistado em momentos de... em 1985. E isso tem que se dar o direito àqueles que estão para se aposentar, àqueles que estão no meio do caminho e àqueles que virão. Porque todos têm esse mesmo direito de prosseguir a sua carreira. E se nos que estão iniciando, não lhe é dado esse direito, tem que ser dado esse direito. Aos que estão no meio do caminho, que está no B, tem que lhe ser dado o direito de continuar essa carreira. Então, esses são pontos que é necessário a gente salvaguardar aos educadores. Isso é importantíssimo. Porque, se eu analiso que 95% continuarão, vejam bem, esses que estão para se aposentar, se não estiver presente como uma emenda, eles terão sérios problemas na hora de aposentar, que muitos já estão tendo. Aqueles que estão começando, não tiverem isso apresentado do CID, a nomenclatura não é o mais importante aqui agora, mas é a continuidade. Eles vão ter uma aposentadoria de que forma? Esses que estarão entrando, que já iniciaram de 2004 para frente, eles não terão o direito de ter uma qualidade de aposentadoria por só ter optado de estar só com um vínculo empregatício? Então, são pontos que têm que ser abordados ao respeito à integridade desse educador em todos os seus aspectos e também na qualidade da educação daqui do nosso município, porque nós sempre fomos reconhecidos como ponta, linhas de ponta que foram para outras cidades, para outros municípios, para outros estados. Então, a educação tem que ser prioridade, porque se nós temos hoje dificuldades da maioria das pessoas entenderem o que é política, é porque a nossa educação está sendo tirada dela pontos importantes, não só do surcateamento na condição de sobrevivência do educador no seu trabalho, mas até mesmo no que nós temos de alicerce de conhecimentos a levar os nossos alunos a ter uma reflexão melhor, mas isso depende de informação. E esse é um outro ponto de debate nosso. Eu só gostaria de pedir, como agora, na questão das gestoras, que eu não estou vendo nenhuma gestora aqui dentro, eu só queria colocar uma coisa, quando se colocou o ATP no período noturno, nós tivemos que ter um acerto nas nossas condições de trabalho, certo? Da qual se insere a função do gestor, o ATP e a continuidade disso nas suas funções com o suplementar de 10%. Eu não vi em nenhum momento isso ser apresentado, e nós precisamos, porque em algum momento nós trabalhamos. E só para finalizar, para vocês entenderem bem, por que eu posso colocar isso? As questões de quem vai se aposentar, as questões de quem já se aposentou, certo? No momento em que haja a possibilidade e a colocação dessas emendas, sendo as mesmas aprovadas, nós temos uma coisa que se chama legalidade apresentada pela administração, certo? E ela será suporte para as aposentadorias, para a própria FUNPREV se redimensionar nas propostas que eles colocaram, porque existe um parecer da própria prefeitura de que o que é pago na questão do ATP é verba permanente e não transitória. E ela sempre foi entendida desde 1985 como permanente, certo? Só bastaria ter sido respeitado o que está na lei federal que o ente pode manter as características da sua cidade, que no nosso caso vai até o final da carreira CID, e as características seriam o quê? Que é verba permanente. Isso está subentendido bem claramente na lei federal. não haveria nenhum problema e não há nenhum problema. Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Agradeço e peço que me dê a oportunidade também de ter falado dos diretores, dos gestores, como vocês entendem, porque eu não estou vendo nenhum aqui dentro. Gente, eu queria só pedir o seguinte, quando estamos caminhando para quatro horas e, do ponto de vista político, pode até ter algumas pessoas que ainda estão em um processo de aprendizagem, mas, assim, tudo isso nós já sabemos. O que eu preciso pedir? Que as falas sejam direcionadas, inclusive, vocês podem propor, vereador Meira, vocês podem redigir. A ideia nossa aqui é debater o que será apresentado como emenda. Toda essa compreensão política, elogiosa, da fala da Renata, nós já temos, nós já sabemos, é por isso que nós estamos conversando aqui. O que nós precisamos? Nós precisamos objetivamente. O que nós vamos apresentar como emenda? Entende? Nós precisamos focar isso aqui para todo mundo poder ter a oportunidade de falar, até porque nós não temos muito tempo de utilização aqui ainda do plenário. Como nós não teremos tempo na segunda-feira, salve o melhor juízo, e nós teremos que discutir entre nós, seria importante que aqueles que estão aqui focassem na apresentação. Isso precisa ser tirado, aquilo precisa ser modificado, eu quero fazer uma proposta assim, ou assado. Ok? Quer? Ah, está. Beleza. Oi? Pode falar. Pode falar. Vem na tribuna, é melhor. Você também? Pega o microfone, tem o microfone solto aí? Fala aí. Enquanto a Yara vem. Não, é que eu só ia falar, porque às vezes elas estão colocando aquelas questões políticas, porque tem algumas de nós aqui que é a favor da aprovação da PL. Porém, eu queria dizer que nós não somos do coletivo nada mais, a gente é a favor, por exemplo, dessa fala da Dani, paga o PIS e pronto, separa tudo. Então, não precisa ficar justificando, a gente quer o melhor para todo mundo. Eu falei para a Estela hoje, eu não quero perder meu plano de carreira, eu não entrei para perder, então, eu vim aqui para fazer emendas, vamos fazer emendas. E como o vereador falou, se as emendas forem aprovadas, vai para ela, ela vetando, não tem validade o veto dela, então, vamos pôr emenda. É isso. É isso aí. Muito bem, bem falado. Boa tarde, meu nome é Lucie, sou do Valéria Dalva. Eu também compartilho da mesma opinião da Dani, até porque, eu vou dar um exemplo claro do ano passado, que eu estava de licença de maternidade e eu perdi o meu auxílio de sala. Entendeu? Ficou uma substituta no meu lugar e eu não tenho esse auxílio de sala fixo no meu salário. Então, é isso, nós queremos que pague o PISO, porque quem entra está ganhando pouco, está passando dificuldade, e é isso, gente. Eu acho que tem que agora discutir mesmo e tomar uma decisão, sair daqui com alguma luz no fim do túnel. Muito bem. Chico, está escrito. Pronto. Boa tarde. Eu fiz alguns apontamentos e eu gostaria de colocar aqui, mas eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que nenhum professor que esteja nesse sistema há mais de 10 anos é contra o pagamento do PISO. Eu quero que isso fique bem claro, porque o que a gente tem visto ultimamente é justamente isso, as pessoas falando, muitos professores falando que quem está nesse sistema há mais tempo é contra o PISO. E eu quero deixar isso bem claro que não, isso não é verdade, porque eu sou uma professora de 15 anos de carreira e eu também não recebo PISO. O que nós queremos é justamente que a discussão fique em torno do PISO. As discussões secundárias devem ser feitas em outro momento, inclusive por uma empresa que foi contratada a um valor milionário para fazer o que já deveria, inclusive, estar sendo concluído, porque a gente teve um prazo e esse prazo está terminando e até agora nada dessa discussão. Porque muitas das coisas apontadas dentro deste projeto são discussões próprias de IPCCS, não são discussões de PISO. Porque a lei do PISO é muito clara. Paga-se o PISO aos professores com jornada mínima de 30 horas aonde, dessas 30 horas, um terço tem que ser sem os alunos. Essa é a lei do PISO. E é isso que deveria estar sendo cumprido. E, para nós, que somos professores de 35 e 40 horas, deveria estar sendo pago e deveria estar sendo proposto a jornada proporcional. Se eu sou uma professora de 35 horas, eu tenho o direito de receber por 35 horas enquanto eu estiver trabalhando. E essas 5 horas, além dessas 30, não serem encaradas como um bico, e eu levar isso quando eu resolver aposentar. E não fazer como as colegas que estão aqui protelando uma aposentadoria, porque já sabem que ficarão sem o seu vale alimentação e ainda correm o risco de não levar este valor de ATP também. São 10 horas. É quase metade de um salário de professor. Então, eu acho que a gente também tem que olhar para essas colegas com o mesmo olhar que nós estamos olhando para as iniciantes. Perguntei, onde seria o meu salário? Quando eu não tenho que fazer conta alguma, você perdeu seu salário de seu ATP? E esse é o seu salário? É isso. A sua autonomia tem 32 anos. Isso mesmo. Então, assim, baseado em tudo isso, e para ser bem pragmática, as alterações, elas começam no artigo 6º, no parágrafo 2º, onde todos os níveis colocam como duas horas e meia de ATPC. Gente, o ATPC de duas horas que nós temos hoje foi um ganho de greve, foi um acordo de greve. Nós não podemos retroceder nesse sentido. Então, a minha proposta gira em torno de nós continuarmos com as duas horas do ATPC e colocar essa meia hora que estamos tirando do ATPC no ATPL. Então, aumentaria em meia hora todos os ATPLs para todos os níveis, o nível 1, 2 e 3, que estão aqui citados. Oi, Yara. Só vou fazer uma observação para você. Você está fazendo uma alusão aí ao artigo 6º, mas do projeto inicial. Ah, desculpa, desculpa. Porque, na verdade, a gente tem que focar aqui no substitutivo, porque eu fui aqui no artigo 6º e ele não é condicional do que você está falando, entendeu? Isso que você está mencionando, ele foi adequado para outro artigo, pode ver aí. É, ele está no artigo 3º, que ele começa aqui em cima, que vem, aí ele vem aqui, artigo 4º, parágrafo 2º. Isso. É isso, né? Exatamente. Isso. Então, é aqui. Então, a gente tiraria a meia hora dos ATPCs e colocaria no ATPL, acrescentaria meia hora em todos os ATPLs. Porque a gente não pode aceitar retroceder nesse sentido, porque nós ganhamos isso num acordo de greve há muito tempo atrás, então, eu acredito que isso seja um retrocesso. Aí, nesse mesmo artigo, lá no parágrafo 3º, está assim, a ampliação modular dos níveis 1 e 2 tem caráter facultativo aos docentes. Eu colocaria a todos, em vez de ser aos docentes já ocupantes. Eu colocaria a todos, porque aí você dá direito, inclusive, aos ingressantes. E eu tiraria o parágrafo 4º, que este é aquele que fala que apenas quem já faz parte desse sistema que pode fazer as evoluções dos níveis. E não é isso que a gente pretende. A gente pretende que, inclusive, os ingressantes tenham a oportunidade de seguir carreira, de chegar aos níveis 2 e 3 e não estagnar apenas no nível 1. Isso, isso mesmo. Aí nós temos no parágrafo... Oi? Nesse aí tem, é por um tanto, eu estou confuso, de verdade. Esse aí tem a possibilidade de retirar esse livro de falta para o direito de... Então, eu estou aqui. Agora a gente entra no artigo 6º, que é a letra C, que vem na questão da falta injustificada, que deve sair. Na letra C, a questão de não possuir qualquer tipo de redução de jornada, como a Dani falou, nós temos que pensar nas mães que têm esse direito garantido por uma outra lei federal que dá direito às mães com filhos PCDs a terem essa redução de jornada. Então, nós também não podemos admitir que essas mães sejam punidas. A letra F, ela teria que ser suprimida inteira, retirada, porque... Não tem problema. Exatamente, são as faltas interpoladas, tirar tudo. No parágrafo 8º, eu tiraria a palavra proporcional e colocaria crescido o valor do salário base a todo docente. É isso. gente, mais colaborações? Melissa, Chico, Priscila, Regina, Saíd, Dani... Votação, não. Não é, tipo, retirar essa questão de PCS e ficar cautivo, porque eu acho que isso ia me causando. Só é tipo que vai tomar a dívida, porque ela fica um... Então, me roubar isso pela falta, então, tira, não, só. Tira, eu briguei com ele muito por isso, eu falei, teve piso, não piso, que não tem a liga geral. Ele não quis. pode falar, Chico, pode ir para a tribuna. A grosso modo, eu tenho concordância, inclusive, acho que quatro ou cinco, Mel, reuniões que nós tivemos, e as reuniões foram se aprofundando quando veio a Adin, que suprimiu lá a figura da vice-diretora e da coordenadora. E aí começamos uma série de discussões e eu acho, viu, Mel, estou convencida que, a partir daqueles debates que eram específicos, acabou se misturando o debate do piso e acabou se transformando no reconhecimento do piso com uma mini-reforminha do PCCS. Realmente, isso aconteceu. A grosso modo, de novo, o mais simples seria realmente garantir-se o piso e deixar esse segundo debate para depois. Temores. É que nós tenhamos menor respaldo interno para aprovação se nós, pelo bem do próprio PL, desfigurarmos o PL. Vamos tirar tudo isso aqui e deixar só o piso. Então, talvez, não tenhamos a acolhida necessária. Então, sedimentar alterações nos itens mais graves seja um caminho mais interessante para podermos não defender aqui, na segunda, uma postura intransigente que possa nos levar a sair derrotados, porque aí a tendência é que o PL fique como está. E isso é... Eu entendo que tirante o piso seria ruim por vários aspectos. Chico. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar aqui todos os servidores, lutadores que continuam em greve, apesar de toda a truculência que nós vemos recebendo, não só do Poder Executivo Municipal, mas agora do Poder Judiciário, onde a gente vê que cada vez mais tanto a Justiça como a Justiça do Trabalho tem se portado no sentido de acabar com a greve dos servidores públicos em geral, com estabelecimento de percentuais que mitigam sobremaneira o direito de greve que é constitucional. essa questão do piso nacional, nós, acho que todos, vocês mais do que eu, que não sou um profissional da área da educação, entendem de como deve ocorrer, principalmente na sua formatação pedagógica, na questão, principalmente na preocupação existente e não ter o sucateamento da educação, que é um projeto que está instalado nesse país, e agora a gente vê que pelo governo do Estado, pelo governador Tarciso, isso tem agudizado, inclusive até com a precarização, com o aumento de professores e substitutos, etc. e isso debateria, a gente vem tentando fazer isso há muitos anos com o Poder Executivo, para que essa formatação do piso chegasse aqui numa situação que contemplassem a todos, ou seja, naquela situação ideal que não houvesse brechas aí, ou margem para que não se contemplasse todos, e principalmente para que se a gente tenha que ir no Poder Judiciário para discutir coisas que a gente não sabe qual vai ser o resultado. Nós judicializamos essa questão do piso e tivemos uma decisão judicial naquele momento de primeira instância, e eu sempre disse, comentei com vários professores que estavam militando nessa discussão do piso, que a gente podia ter algum problema em grau de recurso, em relação a eventual recurso da Prefeitura, que foi feito em cima da hora, no último minuto do prazo, ela manejou esse recurso. Então, hoje, fizemos a greve da educação, tinha uns três pontos que foram discutidos pela categoria, que foram levados para... que motivaram até a defragração da greve, aqueles três pontos foram levados para a prefeita, ela se comprometeu a analisar, ela não analisou brevemente, depois fomos lá, cobramos uma resposta e ela recusou formalmente a introduzir no texto aqueles três pontos. É fato também que nós estamos vivendo aqui nessa cidade uma situação embora histórica, mas muito negativa para o âmbito dos poderes. É só quem pôde, quem estava aqui ou quem assistiu ou quem leu sobre aquilo que aconteceu segunda-feira aqui tem ideia do que a prefeita Sueli Rosinha e seu grupo, esses forasteiros que estão aqui na cidade com todo o poder que eles têm são capazes. E é importante porque esse projeto de lei assim como outros serão pautados na próxima segunda-feira então eu vejo de forma positiva que o que sobra para fazer nesse momento talvez seja a questão de alguns vereadores. Lógico, a questão de colocar reformas pode ser tanto pelos da oposição como pelos da situação e tem como o vereador diz, tem toda a tramitação dessas reformas aqui no plenário que provavelmente ocorrerá tudo na próxima segunda-feira inclusive com dois turnos de votação que deve convocar também uma extraordinária. Já está convocada. Bom, eu penso no primeiro momento que duas seriam pelo menos duas medidas supressivas e uma modificativa. A gente vai discutir e pode discutir depois. Agora, infelizmente, a gente está falando aqui de poder judiciário, nós fizemos algumas ações também aqui em municípios, por exemplo, cito sempre Cabralha Paulista onde a gente conseguiu que essas ações fossem procedentes, inclusive com aplicação em todos os níveis das grades salariais, as decisões judiciais e depois a prefeitura acabou nem recorrendo mais, está cumprindo as decisões. Então, aqui nós temos que entender também que, para e passo a regulamentação do PIS ao cumprimento da lei federal, existe também a judicialização dessa discussão. E nós sofremos um revés no tribunal. Certo? Porque um recurso da prefeitura foi parcialmente procedente. Então, hoje, segundo o judiciário, a decisão que eu tenho, nós vamos, a gente vai fazer o recurso, ele pega, é um tema do STJ, o tema 911, a decisão que nós temos aqui, por enquanto, ela determina o pagamento do PIS apenas aos profissionais do magistério que estão recebendo abaixo. abaixo. Então, ele afasta, ela afasta a aplicação do PIS do magistério na grade inicial das carreiras. Então, ele passaria a beneficiar somente aqueles que, para uma jornada proporcional, estariam recebendo abaixo do PIS. Então, não vai ter incidência na carreira, não atingiria os professores que estão já nos níveis acima e tampouco seria estendido aos gestores, aos diretores de escola, porque ganham acima do PIS. Então, é salutar que, se a gente conseguir melhorar a redação desse projeto de lei através das proposituras de emendas, como é a intenção aqui, isso passa a ser importante até porque, se nós avançarmos, se não houver uma discussão, uma aprovação de um projeto de lei nesse sentido até final de junho, nós provavelmente não conseguiríamos fazer isso, ou ter esse pagamento nesse ano de 2024. Então, é importante que isso, a gente consiga colocar todas as questões através de emendas. É isso. Obrigado. Muito bem, Chico. E você fica à vontade, Chico, até porque, antes mesmo do travamento, eu e o vereador Meira já tínhamos te falado que, com o acompanhamento da propositura da ação, com a primeira decisão, com a reforma, você também está acompanhando isso detidamente, tanto quanto a gente, que você, enquanto jurídico, o doutor Júlio, poderiam e podem ainda propor essas emendas para a gente. Vocês acompanharam esse debate, assim como a Yara que eu vi que colocou no papel, assim como a Dani que eu vi aqui que colocou, não sei se há outros casos, a Renata fez algumas considerações, não sei se colocou no papel, mas, assim, seria importante para a gente que aquelas sugestões que vocês já tenham, vocês digitalizem, digitem e digitalizem, nos mandem por e-mail ou por WhatsApp, de preferência até amanhã, porque as nossas reuniões se darão, provavelmente, no final de semana, para que a gente chegue na segunda-feira aqui com algumas costuras, também com os vereadores da casa, argumentando, seja situação ou oposição, pela aprovação, porque vai melhorar, não vai piorar em nada, é mero capricho não atender. Então, assim, seria importante que isso acontecesse. Chico? É, só complementando, eu coloco essa questão, acho que a gente tem que fazer esses apontamentos do ponto de vista jurídico, até porque é o meu lugar de fala, de educação, vocês entendem muito mais do que eu. E também, como a gente sabe que não há todos, muitos profissionais não podem estar aqui agora, que também se tiverem ideias, se tiveram propostas, emendas que enviem aqui para o Legislativo. Por isso que eu fiz questão, inclusive, que fosse aqui, quando liberou o plenário, ao invés de fazer no sindicato, pela possibilidade de transmitir, vai ficar no site, as pessoas vão poder ver, vão ouvir. Então, já deixar claro aqui que, independente dos que compareceram, dos que estão acompanhando pelo Zoom, dos que estão acompanhando a programação, podem nos enviar essas contribuições até amanhã. Claro que até segunda, de repente, alguma coisa você consegue encaixar, mas seria interessante, já que esse assunto também não é novo, estamos há muito tempo nisso, dá para vermos muito claramente quais são os problemas, que essas correções na forma de emendas possam ser redigidas e propostas e nos enviadas até amanhã. Seria importante, porque, se conseguíssemos se reunir no final de semana, fica mais fácil de irmos buscando, entre os vereadores da casa, o apoio para que essas emendas possam ser aprovadas. E, depois de feitas, direitinho, de acordo com as regras internas, nós compartilhamos amplamente para as pessoas que vão vir. Sei que vocês vão estar aqui, outros estarão aqui. Não sei em que pé estará a greve na segunda-feira, sei que é um horário ingrato da sessão, vai estar em pé. Eu sei que o 70-30 limitou bastante, sempre é assim, infelizmente. Então, está bom. Então, olha... Seja 70-30 ou não, os 30 que estiverem em greve, venham. Não estou defendendo o tumulto, mas a voz é muito importante para que os parlamentares entendam, e acho que essa reunião hoje foi boa, inclusive, para isso, para um distensionamento necessário, para que aqueles que se opunham a esse diálogo e a possibilidade da apresentação de emendas, entendam que ninguém está defendendo que não haja o garantia do PIS. Muito pelo contrário. Nós estamos brigando desde o começo para que haja e que essas emendas venham para causar mais justiça, mais equilíbrio no PL para todos os profissionais do magistério. Está certo, gente? Podemos encerrar? Então, foi muito bom. Obrigado por estar com vocês. Foi importante o debate. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião às 14h, às 16h e 14 minutos. Obrigado. Obrigado.